Alô, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar dela, gente! Bora falar de Day Ferreira. Vou falar por alto porque só assistir o vídeo dela uma vez e mesmo assim correndo, né, gente? Porque não tenho paciência pra assistir vídeo nenhum em modo lento. Então vou pegando os babados por alto e sempre minhas tutiquinhas que me falam os mínimos detalhes, não é mesmo? E vamos falar, gente, da arrumação que Day tentou fazê-la no seu quarto. A mudança, gente. Primeiro, trocar o guarda-roupa de lugar. Só que o inteligente do Paulo, só que não, né, gente? Em vez de medir logo a parede pra ver se cabia o guarda-roupa, ele tirou as roupas de dentro do guarda-roupa, gente! E o que aconteceu? Ele foi medir o guarda-roupa, não dava na parede e tiveram que guardar tudo de novo, gente! Isso é trabalho de preguiçoso, hein? Pois é! E montaram também o armário da cozinha porque pegaram a parafusadeira, né, do amigo, gente, sim! Emprestada! Colocaram o armário da cozinha e também o armário no banheiro que ela não usa, né? E está usando como lavanderia e também colocou algumas prateleiras na casa. Tiveram que entregar para o dono, né, gente? Pois ele estava precisando do negócio, pois é, né? E esse babado de fazer as coisas começou de manhã até o horário da tarde. Deu tempo até para almoçar em que o Paulo não queria mais fazer nada porque, diz ele, que bateu a preguicinha. Mas a Day estava bem, bem animada para finalizar o resto das coisas. Inclusive foi num sacolão, comprou bastante coisa que o Noah ficou mexendo, querendo comer as coisas sujas, gente. A Day mostrou lá que descescou uma maçã, mas parece que ele não quis, não. Ele quis comer, foi tomate! Pois é, passada, Brasil! E para finalizar, a Day pegou a cama do Pietro e deu para o Noah porque parece que o berço já deu ruim, gente. Se o berço já deu ruim, então a Day falou que as crianças dormem na sala mesmo por causa da TV. Então a cama vai ficar para o Noah e o Pietro, até o momento, está sem cama. Pelo que a mãe falou, eles usam a sala para dormir, já que gostam da TV. Mas a gente tem que ensinar as crianças que tem hora para tudo. Inclusive criança que estuda de manhã, né, gente? Vê até certa hora a televisão e depois vai para o seu quartinho dormir. Diz ela que iria comprar, né, pretende comprar camas novas para montar o quarto das crianças. Mas para quê? Se eles dormem na sala, não é mesmo? Realmente não dá para entender. Tanta gente que não tem o quartinho dos filhos, que sonha em ter o quartinho das crianças. E quem tem, as crianças dormem na sala, não é mesmo, gente? Pois é. E é isso, Brasil. Bora ver as cenas dos próximos capítulos. E não esquecendo que eu recebi um print antes de uma tituquinha de uma adoradora dadai quase infartando. Falando sobre mim, falando que eu estava no puro nervo. Moça, toma um maracujina. Não vale a pena infartar por causa de tutubre que você nem conhece. Se tu morrer, não vai doar um centavo para o teu enterro. Escuta, dedê. Não vale a pena. Para a gente ver onde chega o idolatrismo, né, gente? É o fim dos tempos, Brasil passada e engomada. E obrigada, Tchuchuquinha, por me mandar o comentário, gente. Chocada estou. Então é isso, Tchuchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.